Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Como vocês estão, gente? Como que vocês amanheceram a quarta-feira? Eu já tô aqui me preparando pra ir no mercado pra comprar umas coisinhas pra o resto da semana, que tá faltando. O dia amanheceu lindo aqui, gente. Sinop hoje. Olha como que o dia amanheceu bonito. Sem nenhuma nuvem. Ah, gente, deixa eu comentar um negócio pra vocês. Eu tô assistindo o live, gente, dos amigos aí pra me aprender a fazer live, que eu não sei. Aí, ontem mesmo, eu fiquei bastante horas assistindo o live de uma seguidora minha, que ela tava fazendo live, pra mim aprender, porque tem que aprender, né? Porque, graças a Deus, tô crescendo aqui no Kawai, e daí, no futuro, quero fazer live também, pra conversar com vocês. É bom, né, que as pessoas conversam com seus seguidores. Gente, o look do dia hoje é esse, ó. O vestidinho, ó. Com a manguinha, o lacinho aqui. Assim, vou no mercado. Aí, prendi o cabelo, fiz um coquinho. E aí, eu vou no mercado. E aí, eu vou no mercado. E aí, eu vou no mercado. Obrigado.